Você acha que seria legal receber todos os seus desejos do universo? Do mesmo jeitinho que você recebe os pedidos que você faz quando vai num restaurante? Tipo, universo, por favor, sirva-me agora 200 mil reais Ou, universo, traga-me a solução para aquele conflito que eu estou enfrentando com o meu chefe Com o meu filho, com a minha mulher, com o meu marido Ou, universo, traga-me agora as passagens para minha viagem a Dubai Universo, traga-me agora uma vida incrível, uma vida surpreendente Universo, traga-me agora mais saúde Universo, traga-me agora mais tempo para lazer, para desfrutar momentos incríveis com a minha família Que tal seria? Não seria legal? E se eu disser para você que é assim mesmo que o universo funciona? E que talvez, se você não está recebendo todos os seus desejos assim, ó É porque você não está pedindo do jeito certo Porque tudo acontece através de você O universo está dizendo o tempo todo sim Ele só diz sim O universo diz sim para tudo que você emana Mas a questão é o que é que tem dentro de você? Onde é que está os teus sentimentos, a sua atenção, os teus pensamentos? Onde é que você está vibrando a maior parte do seu tempo? Gente, talvez você esteja como uma amiga minha Que alguns anos atrás, tudo dava errado na vida dela, né? E um dia ela falou assim para mim Ô Bete, eu vou lá na igreja, né? Na igreja que eu vou Eu vou toda semana e toda semana eu faço donativo Eu faço doação lá para a igreja Eu dou o dízimo, eu dou até mais do que o dízimo Eu não dou 10% não, eu dou até mais Só que Deus não está fazendo o que eu estou pedindo não Eu estou dando o dízimo, eu dou até mais de doação E ele não está me devolvendo, ele não está atendendo meus desejos E aí sabe o que eu vou fazer? Se ele continuar não atendendo, eu vou parar de dar Vou parar de dar Enquanto ele não realizar, não vou dar mais um postão naquela igreja E eu vi aquilo, gente E olha que naquela época eu não tinha consciência que eu tenho hoje não, né? Mas eu vi que tinha alguma coisa errada Eu falei, meu Deus do céu, como é que a minha amiga pode estar fazendo barganha com Deus? Pode estar querendo uma troca, pagar a Deus Ela queria pagar a Deus para Deus fazer aquilo que ela queria Tipo assim, Deus, eu estou te pagando, você tem que me fazer Fazer Deus de empregado dela, entendeu? Fazer barganha Mas a minha amiga, ela não era má, não Ela era uma boa pessoa Era o jeito dela entender que ela conseguiria realizar os desejos dela Ela não entendia que tudo acontece através dela E que aquele jeito de fazer barganha com Deus A intenção que ela colocava não era uma intenção de amor Não era uma intenção de agradecimento Tipo assim, eu vou fazer a doação, eu vou fazer o dízimo Ou vou fazer qualquer doação que eu quiser fazer na igreja da qual eu faço parte Em gratidão a esse lugar que me acolheu A tudo que eu tenho aprendido A tudo que eu tenho recebido Então eu estou devolvendo, eu estou agradecendo Porque a vida é troca, né? O universo, uma das leis do universo é o dar e receber Se eu recebo algo, seja de uma religião, seja de algum lugar É importante eu retribuir, né? Eu não vou na casa de ninguém, jantar, nem almoçar, de mãos abanando Eu estou recebendo, recebi um convite Eu vou receber um almoço Eu vou receber, estou sendo recebida com amor, com carinho daquelas pessoas Eu vou levar alguma coisa Um presente, flores, uma sobremesa Eu tenho que levar algo Levar alegria, né? Às vezes eu posso não ter algo material para levar Mas eu vou levar algo de valor, que é alegria Então é importante você sempre trabalhar, né? Entender que o universo funciona assim, né? É o dar e receber E a intenção com a qual você faz tudo, né? Como a base do universo é amor, a fonte criadora é puro amor Quando você faz algo, as suas intenções, as suas atitudes são dissonantes do amor O resultado não é legal Então a minha amiga, ela não tinha esse entendimento De que ela estava fazendo lá a doação Esperando a troca Ela não fazia com gratidão, com a intenção genuína De agradecer pelo que ela tinha recebido Talvez ela nem entendesse Talvez ela nem percebesse, eu acredito Que ela tinha recebido algo de valor Que eram tantas coisas boas Que estavam acontecendo na vida dela Porque quando você não trabalha em você O que você precisa trabalhar Você não consegue perceber Tudo de lindo que a vida está te dando Em virtude dos programas inconscientes Sabotadores que você tem Informação que roda lá na tua mente Inconsciente que é 95% de você E eu li um dia desses Eu até compartilhei no meu canal do Telegram Uma mensagem que eu li num livro Que eu achei muito interessante Que eu quero compartilhar com você Que se você fizer esse trabalho em você Você vai conseguir receber todos os desejos do universo De uma forma assim, ó No estalar de dedos De uma forma surpreendente Olha só que interessante É algo que eu aplico na minha vida E eu recomendo que você comece já A aplicar na sua O título dessa história é Trabalhe em silêncio Uma mulher estava sozinha em uma floresta Serena, totalmente em silêncio Quando uma amiga se aproximou e perguntou O que é que você está fazendo aqui? Então a mulher respondeu Estou trabalhando Tem um monte de trabalho por aqui A amiga não entendeu não E questionou Dizendo que ela não estava vendo Ela fazer nada Apenas estava ali Em silêncio profundo E que aquilo não era trabalho Então a mulher calmamente respondeu Estou treinando dois falcões Duas águias Motivando dois coelhos Domando um leão Encorajando um burro E disciplinando uma cobra Então a amiga disse Ué, mas onde é que estão todos eles? Porque eu não estou vendo nada aí com você E a mulher continuou Eles estão aqui, ó Dentro de mim Os dois falcões São os meus olhos Eles me lançam Sobre tudo que vem pela frente Tanto as coisas boas Quanto ruins Eu tenho que treiná-los Todos os dias Para que eles enxerguem Apenas as coisas boas As duas águias Com suas garras Machucam Elas destroem Então eu preciso Ensiná-las A não causar danos Elas As águias São as minhas mãos Os coelhos Eles são danadinhos Eles querem correr Para qualquer lugar Eles nunca se dirigem Para enfrentar situações desafiadoras Eles fogem delas E nada solucionam Eu tenho que ensiná-los A manter a calma A manter a serenidade E isso exige Um bom trabalho Interno Eles Os coelhos São os meus pés O burro Ah meu Deus Esse Está sempre cansado É teimoso Que só ele Ele não quer fazer O que é preciso Muitas e muitas vezes Só dá desculpas Para si mesmo Ele procrastina Sabe Vai deixando Sempre para depois Sempre para depois Deixando os resultados Surpreendentes Da vida Para amanhã Ele O burro É o meu corpo Mas O mais desafiador Para mim É domar a cobra Sabe Ah meu Deus Essa cobra Apesar dela estar Numa jaula Essa jaula Sempre abre E a cobra Sempre está disposta A picar A envenenar Quem está por perto E é preciso discipliná-la A cobra Sabe quem é? É a minha língua E eu já ia me esquecendo De falar para você Do meu leão O leão Como é o orgulhoso Esse leão Ele é vaidoso Sabe Ele pensa que é o rei Que é o rei de tudo E eu tenho que domá-lo também Ele O leão É o meu ego Como eu disse Amada amiga Eu tenho muito trabalho Por aqui Gente Não é incrível? E eu convido você A olhar para você E trabalhar em você Esses nove animais Os dois falcões As duas águias Os dois coelhos A trabalhar o seu leão O burro E a cobra Gente É essencial Quando você trabalha Em você Quando você dedica Um pouquinho do seu dia Para trabalhar em silêncio Cuidando de você Olhando para você Fazendo roupor Um ponto mágico Para você Para limpar os programas Inconscientes Sabotadores Que tiraram você Da sintonia De quem você já é Na essência Deuzinho Deuzinha Porque você é a extensão Da fonte criadora Você em essência Já é tudo Mas você saiu Da sintonia Permitindo que Muitas informações Sabotadoras Muitas informações Que são dissonantes Do amor Que te alinham Ao medo A insatisfação A raiva A reclamação A angústia Todos esses sentimentos Todas essas informações Que geram esses sentimentos Desconectaram você Do poder De criar coisas incríveis E aí Você está recebendo Um monte de sim Do universo Mas é um monte de sim Em sintonia Com o que você está vibrando Com a informação Que roda na tua mente Que pode ser Muito desafiadora Você pode estar vivendo Situações aí Que você está querendo Da área da sua vida Entrar no foguete E sair Disparada Para a lua Sem perceber Que está tudo Dentro de você Trabalha em silêncio Todos os dias Para curar em você O que você precisa É importante você Olhar para você E eu quero compartilhar Com você Um relato bem legal Que eu recebi Deixa eu pegar aqui Da Ana Que eu achei incrível A Ana É uma mulher Inteligentíssima Uma advogada Que ela se desconectou Ela parou De trabalhar Com ela E ela Se desconectou Da abundância Ela entrou Numa vibração De escassez Que assim Desanimou muito ela E ela não via A possibilidade de mudar Mas ela mudou Olha que interessante Deixa eu ler aqui Com as palavras dela Eu te contar para você Bete Eu sou advogada E já ganhei muito bem Tendo empregos incríveis Ganhei muito dinheiro Mas eu deixei a negatividade Bater De um jeito Que eu atraí A escassez Eu trabalho Numa área Muito específica E a partir De um momento Em 2019 Só sobrou Eu perdi tudo Só sobrou Um contrato De menor valor Que eu tenho até hoje E considero ele Maravilhoso Porque me permitiu Pagar o essencial Que eu precisei Nos tempos difíceis Porém Eu não pensava assim Antes não Eu penso assim agora E eu fiquei No YouTube Assisti um monte De vídeos E não deu outra Comecei a agradecer Por tudo Foi mudando Tanta coisa Dentro de mim Porque eu comecei Rouponopono mágico Para a cidade Dos sonhos E para o emprego Dos meus sonhos Meu emprego Dos sonhos Abençoado Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo A Ana fazia Todos os dias Primeiro Rouponopono mágico Para ela Ana Abençoada Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo Ela fazia Cento e outras repetições Depois para o emprego E para a cidade Ela queria mudar De cidade E para uma outra cidade Trabalhar Bete Repito Parecia impossível Pois eu não tinha Nenhum contato Para conseguir Esse emprego Só que de repente Fazendo as práticas Eu consegui o contato De um chefe O chefe da empresa Na qual eu desejava trabalhar E eu fui tendo inspirações Tipo Vai Manda teu currículo Se apresenta Que vai dar certo Inacreditavelmente Eu consegui A entrevista Nessa empresa Porém A primeira entrevista Não deu certo E eu fiquei Muito mal Comecei a duvidar De tudo Que eu estava Aprendendo com você Mas Eu assisti um vídeo E eu sabia Que eu não podia deixar A dúvida ficar Que a dúvida Me desconectava Do meu poder De criar Aquele emprego Incrível E surpreendente Então decidi voltar A acreditar Me imaginar Trabalhando naquele lugar E fazendo Rouponopono mágico Para limpar Os programas Sabotadores Fazia para mim Para o emprego E para a cidade Dos meus sonhos Quatro meses Depois Quatro meses Eu fui contratada Eu estou lá Bete Estou nessa empresa Num cargo Muito melhor Do que aquele Que eu queria E os contratos Aqueles contratos Que eu consegui manter Nos tempos difíceis Eles voltaram a crescer E hoje E hoje Eu ganho Mais de dois mil Reais Extras Além do salário Que eu tenho No meu emprego Atual E desde março Isso E começamos A gerar tantos negócios E agora Fechamos Um valor Grande Por um trabalho Eu quase Caí Para trás Bete A prosperidade Está on Para mim Eu te amo Eu te agradeço Demais Eu sou aluna Do trem mágico Sou aluna Do desafio Seja o imã Do dinheiro E sou aluna Do seu curso A fórmula Do amor Vida Me surpreenda Gente Isso aqui Que aconteceu Com a Ana Acontece Comigo Acontece Com você Acontece Com todo Ser humano Acontece Com todos Nós A gente Se desalinha A gente Se desconecta Do nosso poder De criar Uma vida Surpreendente E aí O universo Diz sim Para os sentimentos Que a gente Está emanando Sejam eles De falta De fé De dúvida De angústia De desespero Ele vai dizendo Sim Sim Você está sentindo Desespero Vem mais Situações desafiadoras Desesperadoras Ah você está com medo Vem mais Situações Para confirmar O medo Você cria Através Do que você Está sentindo Então Faça Assim como a Ana Cuida de você Faça o roponopono Mágico Você precisa De uma forcinha A mais Vai estudar Vai fazer Meus cursos Desafios Sejam o imã Do dinheiro Vai fazer O imã Do dinheiro Vai Embarca No trem Mágico Vai fazer O curso Trem Mágico Vai fazer A fórmula Do amor Se você está Com situações Desafiadoras Nos relacionamentos Mas cuida De você Vai cuidar Dessas Coisas Que estão gerando Em você Os desafios Tudo está em você Trabalha Em silêncio Trabalha Em você Que a hora Que você curar Em você Tudo que desconectou Você Da deusinha Do deusinha Que você é A mágica Vai acontecer E a vida Vai te surpreender De um jeito Tão inacreditável Tão incrível Que você vai gritar Vida Você me surpreendeu Vida Eu amo você Você vai fazer isso Tenho certeza E aí você vai fazer outra coisa Você vai escrever pra mim Contando tudo E eu vou celebrar Muito com você Já estou até sentindo Esse momento Trabalha Em silêncio Dentro de você Que a mágica Já aconteceu Tá bom? Beijo Eu amo você E até sempre Tchau